Fala time, tudo bem? Aqui é o Irving Gomes e bom, a gente tá aqui com mais um vídeo, mais uma entrevista com um especialista em uma parte específica da nossa área do setor elétrico e que é pra responder um monte de pergunta que vocês me fazem. A pergunta sobre para raio, sobre SPDA, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu trouxe aqui o José Barbosa, ou Barbosa, que vai comentar com vocês aí um pouquinho sobre a experiência dele, sobre a especialidade dele. Barbosa, brigadão mesmo por você estar separando esse tempo. Você podia estar fazendo mil outras coisas, sei que sua agenda é muito corrida, mas decidiu separar um tempo aí pra conversar com a gente. Então Barbosa, se apresenta aí pra galera, pra quem ainda não te conhece. Bom, Évio, é um prazer poder contribuir com o seu público. Sou técnico em eletrotécnica, depois eu fiz física e depois fui fazer engenharia elétrica. E desde a época de técnico eu já me envolvi na proteção contra descargas atmosféricas, isso lá em 1996 e até hoje atuo. Praticamente minha carreira toda foi exclusivamente em proteção contra descargas atmosféricas. Trabalhei recentemente na revisão da NBS 5419, que é a norma que regulamenta os projetos, as instalações, laudos, inspeções, em proteção contra raios aqui no Brasil. Pô, legal, legal, muito bom, né? Muito legal. Desde 1996, então, você está por dentro de proteção contra descargas atmosféricas e tudo mais? Sim, participando de simpósios internacionais, na revisão de normas, escrevendo artigos pra revistas, eletricidade moderna, o setor elétrico. Esses dias eu te vi na Globo também, você estava lá... É, tive a participação do programa de casa, né? Bem bacana, bem bacana. É, a pessoa gostou muito. É, a oportunidade, pessoal, de colocar o link aí, pessoal. Boa sacada. Vou colocar aqui embaixo o link de um trecho do programa em que o Barbosa aparece lá. São os 13, 14 minutos. Tá bem bacana. Foi interessante. Dá uma ideia também bacana. Legal. Barbosa, a galera que está aqui, que presencia aqui o canal, são basicamente profissionais que querem ser autônomos. E assim, eles têm várias dúvidas sobre como fazer tal serviço, se tal serviço é bom, se é ruim pra eles fazerem. Bom, você por estar no mercado desde 96, já mostra que já é um mercado bastante consistente, né? Porque você está desde 96 atuando em SPDA, certo? Junto com profissões atmosféricas. Você tem alguma dica, alguma ideia, já pra dar pra um cara que quer começar na área de SPDA, que quer se especializar nesse assunto? É, a proteção contra raios no Brasil é viável. É possível, inclusive, sobreviver trabalhando exclusivamente com isso, né? Agora, é um assunto que exige especialização. Não dá pra aventurar. Porque o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o para-raios, visa principalmente a proteção de vidas humanas. Os principais problemas que a descarga atmosférica, ou o principal problema que a descarga atmosférica causa é o incêndio. E o incêndio pode destruir todo o bem, né? Todo o patrimônio do seu cliente, bem como ainda causar a perda de vida humana, a morte de pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, exige especialização, estudo. Então, quem quiser entrar nesse mercado, e é um mercado interessante, vai ter que estudar. Vai ter que correr atrás aí de publicações, né? Como falei, revista Setor Elétrico, Eletricidade Moderna, por exemplo, por exemplo, sempre tem artigos, matérias sobre, né? No setor elétrico mesmo, tem lá um espaço exclusivamente para assuntos relacionados a 54-19. Então, todo mês, um de nós lá da comissão escreve alguma coisa sobre o assunto. É uma boa referência. A própria NBS 54-19, né? Adquirir ela e fazer a leitura dela, apesar de ser uma leitura pesada, né? E várias empresas aí no mercado também colocam à disposição cursos de capacitação. Eu mesmo percorro o Brasil afora aí, dando, ministrando cursos. Eu estudei contigo. É, pois é, você esteve lá em São Paulo assistindo. Então, acho que o primeiro passo é capacitação, é formação. Sem isso, não dá para colocar a foradeira debaixo do braço e instalar, né? E, principalmente, um erro muito comum, né? Para quem está iniciando, é olhar para o prédio vizinho e copiar a configuração que está lá, né? E, assim, infelizmente, 80% das instalações de proteção contra raios no Brasil estão muito longe de atender o mínimo necessário para garantir proteção, principalmente para as pessoas. Verdade. Você levantou alguns assuntos que eu achei bastante interessantes, né? Primeiro, o cara que coloca a foradeira embaixo do braço e já acha que é especialista no assunto e começa a fazer vários serviços, né? O que a gente chama de Zé Faísca, pedricista, sei lá, os aventureiros e tal. Nada contra quem faz alvenaria e elétrica, né? Desde que ele seja especialista nos dois assuntos. Sim. Mas esses caras, uma empresa que tenha má fé, seja lá o que for, gera vários problemas em instalações, né? Instalações elétricas. E, assim, eu... Assim, logo após que eu fiz seu curso, a gente, aqui na empresa, a gente ficou focado em fazer instalação de SPDA, manutenção de SPDA, a gente encontrava de tudo, né? E, assim, pela sua experiência, o que você já encontrou de irregularidade, ou o que você mais encontra de irregularidade em condomínio, em empresas, em um sistema SPDA? O que muitas vezes pode ser executado por esses caras? Ou simplesmente alguém que não tem uma formação adequada, né? Quais os problemas que você encontra normalmente? É, o principal problema é... Aquele... Eu encontro um captor milagroso, sabe? O cara coloca lá uma haste com o captor na ponta e diz para o cliente dele que aquele captor está protegendo a planta industrial dele toda, protege o condomínio todo. E, infelizmente, a coisa não é assim. Hoje a gente não tem uma tecnologia satisfatória, né? Capaz de, com poucos captores ou com um captor, proteger muita coisa. Então, esse é o principal erro, assim, que eu vejo, sabe? Infelizmente, hoje ainda tem no mercado aí de empresas divulgando, comercializando captores com princípios, né? Dizendo ser capazes de grande alcance de proteção. É, tem isso no mercado aí, o pessoal pegando pesado. E, atualmente, nós estamos revisando a norma na expectativa de dar uma... Deixar mais explícito esses limites, sabe? Do que pode, o que não pode. A versão atual da norma, ela deixou escapar um pouco o que não pode, sabe? Então, a gente está trabalhando atualmente na revisão dos 54-19. É possível que ainda esse ano, mais tarde, ao início do ano que vem, a gente solte uma emenda dessa... Das 54-19, para corrigir, dentre outras coisas, essa questão. Então, na instalação, o primeiro que eu mais encontro é isso. É algo simples, né? O cara com o captor, um, dois condutores e um aterramento em triângulo lá embaixo. Se você chegou... Isso, aquele aterramento pontual, Encontro, infelizmente, encontro bastante. E é uma solução da década de 70. 40 anos atrás. Então, na elétrica, algumas coisas de 40 anos atrás ainda são adequadas, né? Muitas coisas permaneceram, mas em proteção contra raios, não. O que se fazia 40 anos atrás, hoje está completamente obsoleto, né? Precisa, necessariamente, de atualização. Desculpa cortar. Mas parece que o setor de SPDA, assim como o de instalações elétricas convencionais, vamos chamar assim, residenciais, faltam as pessoas para, colocar entre aspas aqui, evangelizar o assunto. É um assunto que ainda é meio vago, né? Esses dias saiu lá no jornal da Band, que uma grande maioria das casas nunca reformaram a instalação elétrica. Tem instalação desses 40 anos aí que você comentou. E acredito que o SPDA também enfrenta o mesmo dilema aí, né? Tanto que eu uso uma prática, quando eu vou visitar os meus clientes, quando eu chego na instalação, para visitar o meu cliente, já na portaria, eu começo a olhar as instalações elétricas, padrões de tomada, sinalização de circuitos, estado do quadro, do que é visível, aparente, né? Se já na instalação elétrica, que é algo que faz parte do dia a dia ali, né? O interruptor tem que funcionar, né? Os circuitos têm que estar íntegros ali, senão os equipamentos não vão funcionar adequadamente. Se essa instalação já não está com a aparência de algo que foi feito adequado, que seguiu as normas, muito, muito pouco provável do para-raios, do SPDA, do Sistema de Proteção contra Raios, contra Descarga Atmosférica, estar de acordo com as normas. Porque se não, se o cliente não tem cultura de manutenção na instalação elétrica de baixa tensão, ah, o para-raios, o aterramento, aí é que ele não vai estar mesmo. Geralmente, o SPDA, o aterramento, ele é o último das prioridades de quem é responsável pelas manutenções das instalações elétricas numa empresa, num condomínio, né? Legal, verdade. E agora, a gente falou que existe um problema, a galera não está muito atenta para se fazer, para fazer essa manutenção, mas digamos que alguém que está assistindo a gente falou, ok, eu quero me capacitar nisso, ou já sou capacitado nisso, mas, porventura, ele não esteja por dentro de algum detalhe da atualização da norma que teve. Acho que foi em 2015, certo? A última atualização? Exato, em 2015. 2015. O que mudou da norma que estava vigente até 2014 para 2015? O que um profissional que hoje quiser fazer uma recomendação, além de tudo aquilo que ele já deve saber, está lá desde 2014, desde antes disso, o que que ele tem que ficar atento que teve a mudança na versão 2015 e que pode vir também nessa nova mudança de 2017, 2018? Olha, a principal mudança é que acabaram, vamos dizer assim, as receitas de bolo. Então, na norma anterior, a de 2005, ela tinha uns padrões, por exemplo, instalação para um prédio residencial era basicamente a mesma coisa, independente do prédio, para uma casa, uma residência também, para um hospital. agora, a norma, ela vai exigir uma solução para cada caso. Então, não há padrões mais de proteção. Então, se eu tenho um prédio residencial em Belo Horizonte, que é onde eu estou aqui, e um prédio residencial igualzinho lá em Salvador, necessariamente, as soluções desses dois prédios exatamente iguais serão diferentes. Na versão 2005, se os prédios eram idênticos, a solução seria idêntica. Então, a gente poderia trabalhar com padrões. Na instalação elétrica de baixa tensão, a gente pode fazer esses padrões. Se eu tenho um prédio igualzinho, a mesma arquitetura, as mesmas cargas, eu posso ter o mesmo projeto que, a princípio, vai atender as duas soluções. Para a proteção contra descargas atmosféricas, isso não é verdade. Então, a norma estabelece uma memória de cálculo onde a gente vai definir a necessidade de proteção para aquela edificação ou para aquele caso específico. E é uma memória de cálculo pesada. a ponte exigir necessariamente um software, um aplicativo, hoje a gente tem vários aí no mercado, para dimensionar, estabelecer quais as medidas de proteção necessárias para cada caso. Legal. Muito bom, muito bom saber. É uma grande mudança. informação que às vezes a gente vê nos comentários é que tinha aumentado a quantidade de descidas basicamente e acho que a captação também ficou menor nessa mudança. Além dessa questão que é mais específica para cada residência, se tiver em local diferente, se for em uma estrutura um pouquinho diferente já muda a proteção. Existe uma adequação que se precisava de mais descidas, isso é verdade? É ou é? Porque depende do lugar. É, exatamente. Então, por exemplo, para a SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, nós temos quatro tipos de proteção. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Então, a norma anterior, por exemplo, um prédio residencial, a gente tinha que usar um SPDA classe 3. Era o padrãozinho. Todo prédio residencial pedia um SPDA classe 3. Esse SPDA classe 3, para essa nova norma, teve mudanças, como você mencionou aí. Os mestres da malha reduziram a necessidade de mais condutores de descida. Porém, um prédio residencial não necessariamente vai precisar de um classe 3 agora. Então, eu posso ter um prédio com base na norma anterior, que era a classe 3, que agora vai precisar de um classe 4, que é mais simples do que o classe 3. Então, pode acontecer, e é o que está acontecendo, que o prédio anteriormente era o classe 3, agora a norma deu uma aliviada e passou ele para talvez, vai depender dos cálculos, claro, para um classe 4. E aí, mesmo o prédio estando conforme a norma anterior, pode ser que ele esteja já adequado, não necessitando de redução dos mestres da malha, nem aumentando o número de condutores de descida. E é o que está acontecendo na maior parte dos casos. O que está acontecendo muito é que as pessoas têm a expectativa de que com a mudança da norma, as coisas... Há uma tendência maior de modificações, de aumento, de acréscimo da instalação. mas não, o que eu estou observando no meu dia a dia, que a maior parte dos casos não há necessidade de acréscimo. Então, se eu tenho uma instalação que foi feita corretamente com base na norma anterior, é provável que ela não vá necessitar de adequação. Uma menor parte dos trabalhos que eu tenho feito estão precisando de adequações. Claro, tem que ter adequação as peças estão oxidadas, quebradas, rompidas. Desgaste do tempo. Aí não tem jeito. Mas em termos de configuração, são poucos os... É a menor parte que há necessidade de mudança. Legal, legal. Bom saber. Além, assim, dessa parte de que os prédios podem não precisar tanto de adequação, junto com isso, na realidade, eu queria que você comentasse com a gente, para os profissionais que estão aqui, o que você enxerga que eles, entrando na área, podem executar de serviços. Porque, às vezes, a pessoa está dentro de uma área e ela não consegue enxergar as possibilidades que tem dentro dos nichos em elétrica. Em elétrica, a pessoa pode fazer instalação, pode fazer uma manutenção, pode trabalhar só com projeto novo, pode trabalhar com projetos, aí você cai em SPDA. Na SPDA, o cara pode fazer o quê? Pode fazer laudo, o que mais, Barbosa, você acredita que um profissional pode fazer dentro dessa parte de SPDA? Então, nessa área, é praticamente similar à questão da área elétrica, né? você tem aí no caso das instalações novas, aí você vai e começa pela avaliação da necessidade de proteção, que é esse, a execução dessa memória de cálculo para definição dessa necessidade, né? Como falei, através do software, depois para o projeto e depois para a instalação. Nas instalações existentes, essa análise de risco aí que vai definir a necessidade, vai ter que se fazer para as edificações que não têm. Depois, uma inspeção, né? A verificação se está tudo ok, tanto na configuração quanto nos componentes, né? Como eu falei, se as peças, os componentes estão livres de oxidação, estão quebradas, rompidas, danificadas. e as medições, né? Hoje, a 5419, ela não obriga mais medição de resistência de aterramento. Mas ela, essa medição pode continuar sendo feita, ela só não é obrigatória. Agora, no lugar da medição de resistência de aterramento, entraram as medições de continuidade elétrica dos condutores de descida, de aterramento e de equipotencialização. e aí, a emissão de um laudo atestando a conformidade dessa instalação, né? Sobre os laudos, hoje, um prédio, enfim, uma empresa, ela precisa renovar esse laudo, passar por uma nova vistoria, de quanto em quanto tempo em média? Olha, a norma não é lei, né? Então, a norma não obriga ninguém ou nenhuma empresa a nada. Então, quem vai obrigar são as leis. Existem algumas leis que citam as normas ou citam o cumprimento das normas. Então, na 5419, ela fala que a instalação de proteção contra raios, contra descargas atmosféricas, deve sofrer uma inspeção visual semestralmente e uma inspeção visual mais os ensaios de continuidade elétrica a cada ano, dependendo do caso, e a cada três anos para os outros casos. Então, seis meses para todas, só visual, um ano para as edificações em áreas corrosivas, por exemplo, a região litorânea ou o ambiente industrial onde você tem agentes que podem oxidar a instalação, e para as edificações das empresas de serviços essenciais, fornecimento de água, energia, telecomunicações, etc. Esses casos, anual a inspeção visual mais os ensaios. Os demais casos, prédios residenciais, por exemplo, essa periodicidade é a cada três anos. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que já está bastante claro para a galera tudo que pode vir de novidades dentro da SPDA, dessa área, e tudo que a gente já tem e que pode ser feito também. bom, para vocês que estão vendo aqui o vídeo, estão acompanhando o conteúdo, se você quiser já deixar um comentário aqui embaixo, caso eu possa responder ou passar até para o próprio Barbosa, dependendo da disponibilidade, porque não é fácil assim, eu posso passar para ele e a gente conseguir algum retorno, mas deixa aqui seu comentário, e Barbosa, antes da gente se despedir, assim, obrigado de novo por você separar esse tempo e você quer deixar alguma dica final, assim, não precisa ser especificamente de SPDA, alguma dica, um livro, um filme, uma música, qualquer coisa que você queira passar assim, que você acredita que pode ajudar para esses profissionais que estão querendo dar um passo a mais aí dentro da nossa área, da área elétrica, como autônomo, ou dentro de uma empresa e tal, tem alguma dica final que você quer passar? Olha, pergunta difícil, né? Não, mas é aquilo que eu falei no começo, né? Eu construí a minha carreira em cima de, da formação, então, eu acho que antes, né? Não tem muito a ver com a cultura do brasileiro, mas eu acho que a gente precisa mudar isso de pensar, aí seria sinônimo estudar, né? Antes de fazer. Então, antes de partir direto aí para o mercado e ir para o fazer, é melhor esperar um pouquinho e pensar, né? No nosso contexto aqui e estudar. Então, como falei, hoje o acesso à informação está muito, está interessante, Por exemplo, seu canal aí que eu não conhecia e você me apresentou uma iniciativa brilhante, né? De formação para esse mercado e como falei, nessa minha área aí tem, tem vários, né? as revistas, como falei, e outros canais aí. Eu tenho um canal no YouTube também, lá da Centineio Engenharia, tem algumas coisas lá também interessantes, inclusive o vídeo lá da Globo lá, está lá e ele é um resumo muito interessante. Está aqui embaixo o link, clica e vai lá para o canal para você ver o vídeo do Barbosa lá com a galera. Então, acredito que é isso, Barbosa. Ótimo. Obrigadão mesmo e a gente se vê aí pelas instalações da vida aí. Ok. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.